A questão número 2 é uma inequação do terceiro grau com módulo. Como é que a gente trata isso? Olha, inequação do segundo grau é fácil, né? Coloca lá uma parábola, vê negativo entre as raízes, etc. Claro, no caso da parábola, você tem que olhar se ela está com a concavidade para cima ou para baixo. Bom, só que aqui é do terceiro grau. Como é que a gente faz? Você vai ter que fatorar. Mas tem esse módulo aí para atrapalhar. Mas a gente tem como eliminar esse módulo. Sabe como? Olha só. Imagina uma função f de x. Digamos que ela seja isso aqui. Isso aqui é a função f de x, o gráfico dela. Como é que seria o gráfico da função f de módulo de x? Olha, f de módulo de x vai ser parecido. Quando o x for positivo, vai dar igualzinha a essa. Agora, quando o x for negativo, o que vai acontecer? Ele vira positivo. Ou seja, você vai ter como se você tivesse aqui um espelho. Um espelho onde você vai ter o reflexo desse lado aqui da função. Então, isso aqui é f de módulo de x. Então, essa parte negativa aqui vai desaparecer. Você vai ficar só com essa parte positiva. Positiva do x. E aí, você faz o reflexo para cá. Então, o gráfico da função f de módulo de x, você faz assim. Então, vamos fazer a mesma coisa aqui. Vamos transformar isso aqui em f de módulo de x. A gente pode fazer isso? Sim, aqui a gente tem módulo de x3, aqui a gente tem módulo de x. Só que aqui está sem módulo, mas não precisa. Porque está elevado ao quadrado, elevado ao quadrado fica positivo. É a mesma coisa que você colocar o módulo, né? Então, essa expressão você pode escrever desse jeito aqui. Se você fizer y igual a módulo de x, essa equação vai ficar assim, ó. 2y3 menos 6y2 mais 3y mais 2 é menor do que zero. Pronto, você ficou com a equação polinomial sem módulo. E como é que a gente resolve isso aqui? Olha, você resolve normalmente, pega só a parte positiva e o que você encontrar na parte positiva, você replica para o lado de cá. Por exemplo, se você tem aqui uma raiz 5, você vai ter também a raiz menos 5. É isso que você tem que fazer. Então, a gente recaiu nisso aqui. Resolver essa inequação do terceiro grau. Tá, como é que a gente resolve, então, a inequação do terceiro grau? Olha, você tem que fatorar e fazer o estudo da variação de sinal, né? A equação é polinomial, deve dar para fatorar, né? Como é que a gente fatora isso aqui? A gente primeiro tem que encontrar uma raiz. Se a gente encontrar uma raiz, a gente pode fazer a divisão por y menos essa raiz, e aí você vai recair numa equação do segundo grau. E essas raízes, quais seriam? Como é que a gente testaria raízes? Olha só. Quase sempre, quando você testa raiz 1 ou raiz menos 1, você encontra, né? São números pequenos, quase sempre 1 ou menos 1 são raízes desses polinômios. Vamos testar aqui o y igual a 1. Será que vai dar certo? Se o y vale 1, então vamos colocar o seguinte. 1 é raiz? Então, testando se 1 é raiz. Vamos colocar aqui y igual a 1. Isso aqui vai ficar 2 menos 6 mais 3 mais 2. Olha, eu estou testando raízes, quando isso aqui é zero, tá? Para depois estudar a variação de sinal. Então, isso aqui dá zero? Isso aqui é raiz? Não vai dar certo, né? Isso aqui vai dar 4 mais 3, 7 menos 6. Não é raiz. Então, vamos colocar aqui. Não, não é raiz. Será que menos 1 é raiz? Então, menos 1 é raiz. Então, vamos testar. Fazer o y igual a menos 1 aqui. Vai ficar menos 1 ao cubo. Aqui vai ficar, então, menos 2. Aqui vai ficar menos 6. Aqui vai ficar menos 3 mais 2. Isso aqui não é... Não dá zero, né? Isso aqui não vai dar zero. Então, menos 1 não é raiz. E agora, que outras raízes a gente vai testar? 2 menos 2, 3 menos 3. Olha só. Existe um teorema chamado teorema das raízes racionais. Que diz o seguinte. Se um polinômio tem raízes racionais, essas raízes são obtidas através dos divisores do termo independente, divididos pelos divisores do termo de maior grau. Então, você vai pegar esse termo independente aqui, vai encontrar os divisores. Vai pegar esse termo de maior grau aqui e pegar os divisores dele. E você vai encontrar quais seriam os divisores possíveis. Então, divisores de 2. Vamos escrever assim. Divisores de 2 pode ser mais ou menos 1 ou mais ou menos 2. E aí, você vai dividir, eu estou colocando aqui entre aspas, pelos divisores desse aqui, que são mais ou menos 1 e mais ou menos 2 também. Então, você pegando todas as combinações de 1 e 2 aqui, você vai encontrar quais divisores possíveis. Você vai ter mais ou menos 1. Você também pode formar mais ou menos 2. E você pode formar mais ou menos 1 meio. Então, esses são os números que você vai testar. 1 menos 1, 2 menos 2, 1 meio e menos 1 meio. Se tiver uma raiz racional, é uma dessas. Então, vamos passar agora para o 2. Será que 2 é raiz? Claro, você pode escrever isso aqui de um jeito mais formal, né? Por exemplo, testando se 2 é raiz. Bom, então, testando se 2 é raiz, isso aqui vai ficar o seguinte. Fazendo y igual a 2, isso vai ficar 2³, 8 vezes 2, 16, menos 4 vezes 6, 24. Aqui vai ficar mais 6 e depois mais 2. Isso aqui vai ficar menos 24. 16 mais 6 mais 6 mais 2 vai dar 24. Isso aqui dá 0. Portanto, 2 é raiz. Olha, encontrei uma raiz. Isso é uma ótima notícia. Porque quando você encontra uma raiz, você volta lá no seu polinômio original e faz a divisão dele por... No caso, a variável é o y, eu vou dividir por y menos essa raiz. Certo? Então, nós encontramos uma raiz, y igual a 2. O que a gente faz agora? Vamos colocar em evidência y menos essa raiz. E aí vai aparecer uma equação do 2º grau. Já que tem essa raiz, y igual a 2, quer dizer que ela tem um fator y menos 2. E aqui você vai ter um polinômio de 2º grau. É de 3º. Você encontrou aqui um fator y menos 2, já que 2 é raiz. Então, você vai ter aqui um polinômio de 2º grau, que é fácil resolver. 2º grau é moleza. Tem fórmula para isso. Então, para descobrir esse polinômio de 2º grau, você vai ter que dividir esse polinômio por esse. Você tem dois caminhos. Ou você faz a divisão polinomial, ou você pode usar a Brio Ruffini. Vamos usar a Brio Ruffini aqui. A divisão por y menos 2, então a gente vai colocar os coeficientes do seu polinômio original. 2 menos 6, 3, 2. Aqui a gente coloca 2, tanto faz aqui ou aqui. Vamos botar aqui embaixo mesmo. 2, que corresponde a essa raiz aqui. E vamos embora fazer a divisão. Esse primeiro você repete, 2. E aqui você multiplica e soma. Então, isso aqui vai dar 2 vezes 2, 4. 4 menos 6 dá menos 2. Continua fazendo isso. Multiplica e soma. Menos 4 mais 3 vai dar menos 1. E aqui mais uma vez, multiplica e soma. Vai dar zero. Ou seja, o tal polinômio do 2º grau é isso aqui. Esses são os coeficientes deles. Então, isso aqui vai dar 2y, 2 menos 2y, menos 1. 2y, 2 menos 2y, menos 1. Bom, e agora como esse aqui é do 2º grau, para fatorar é moleza, né? Vamos encontrar as raízes desse polinômio. Isso aqui vai dar o seguinte. O delta dessa equação de 2º grau vai ser 4 mais 8, vai dar 12. O delta vai dar 12. Então, as raízes vão ser... Menos b, mais ou menos a raiz de delta, vai dar 2 raiz de 3, sobre 2a. Então, essas raízes vão ficar 1,5 mais raiz de 3, sobre 2. E a outra vai dar 1,5 menos raiz de 3, sobre 2. Isso aqui vai dar aproximadamente quanto, hein? Raiz de 3 é 1,7. Vai ficar 2,7 sobre 2. Vai ficar mais ou menos 1,35. Não precisa botar valor exato, não. Pode deixar esse valor exato aqui. Esse valor aproximado aqui é só para colocar as raízes posicionadas corretamente na tabela, né? Isso aqui vai dar quanto? Menos... Menos 0,35, aproximadamente. Fiz uma aproximação bem fajuta. Então, a nossa inequação do 3º grau pode ser reescrita desse jeito. É y menos 2 vezes y menos essa raiz, vezes y menos essa raiz. Tem 2 aqui multiplicando tudo, né? Que é o coeficiente do termo de maior grau. Você quer que isso aqui seja o quê? Quer que seja menor que zero? Então, vamos pegar essas 3 raízes e fazer o quadrinho de variação de sinal. Nós temos aqui 3 raízes. 2, isso aqui e isso aqui. Então, vamos fazer o quadro de variação de sinal. Então, a nossa inequação é o produto desses 3 fatores aqui, vezes 2, é claro. Só que o 2 não vai servir para nada, né? Então, vamos marcar aqui na reta real essas 3 raízes. 2, a gente tem que marcar na ordem crescente, senão não vai dar certo, né? Quem é maior e quem é menor aqui? 2 é a maior de todas. 2 é a maior das 3 raízes. A gente tem isso aqui, que a gente viu que dá aproximadamente 1,35. Então, isso aqui é 1 mais raiz de 3 sobre 2. E essa outra aqui é 1 menos raiz de 3 sobre 2, que vai dar um valor negativo, inclusive. 1 menos raiz de 3 sobre 2. Então, esse primeiro fator vai ser positivo para y maior do que 2. Então, positivo aqui e negativo, caso contrário. Esse outro fator aqui vai ser positivo para y maior do que isso. Então, aqui vai ser positivo e aqui vai ser negativo. E esse terceiro fator vai ser positivo para y maior do que isto. Então, positivo aqui e negativo aqui. Tem problema de denominador? Não, né? Só que a gente tem que fazer maior do que zero. Igual a zero não serve. Então, não serve zero, não serve zero, não serve zero. Aqui vai dar positivo, aqui vai dar negativo, aqui vai dar positivo e aqui vai dar negativo. Você quer que essa expressão seja o quê? Você quer que a expressão seja negativa. Então, negativa é nesses intervalos. Nesse intervalo aqui e nesse intervalo aqui. Agora, não esqueça que isso aqui é o y, que vale módulo de x. Isso aqui está te dando valores de y negativos. Não pode. Isso aqui tem que ser eliminado. Você vai pegar somente os positivos daqui em diante, né? Aqui é positivo e aqui é positivo. Então, isso vai se reduzir ao seguinte. O módulo de x tem que estar compreendido entre isso e 2. tem que estar compreendido entre 1 mais raiz de 3 sobre 2 e 2. Olha, se o módulo de x está nesse intervalo aqui, o x está nesse intervalo ou então no mesmo intervalo com sinal trocado, né? Então, o x... O x pode estar em dois intervalos. O x está compreendido entre 2 e esse valor. Ou então, o x pode estar compreendido entre menos 2 e menos esse valor. Prontinho, então, aqui está a resposta da nossa inequação. Prontinho, então, aqui está a resposta da nossa equipe de gazela. Por Vargo. Prontinho. Tem que estar em boa.